Boa sexta-feira a todos, está no ar mais um programa Conexão E hoje nós vamos mostrar a continuidade das obras da Prefeitura de revitalização Obras que começaram lá no CTG, passaram pela Avenida Cisbrasil E hoje a gente vai mostrar esse trecho aqui da Borges de Medeiros No qual chegou o novo asfalto, a empresa contratada pela Prefeitura para fazer esse tipo de reparo É a empresa KL, como a gente está vendo nas imagens E esse aqui foi o resultado, o resultado de um asfalto que a gente está mostrando aqui para vocês Justamente para tapar os buracos que estavam abertos aqui na Borges E melhorar, acima de tudo, a trafegabilidade de quem circula aqui de carro De quem circula aqui de bicicleta E também para os pedestres que circulam nessa região aqui da Borges de Medeiros Esse aqui então foi o resultado desse trabalho que começou lá na quarta-feira Véspera de feriado e que se estendeu aí por toda a cidade de Tapes Trazendo melhorias nas questões das obras e asfalto aqui da cidade E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal